E aí galera, beleza? Vou estar começando hoje um quadro novo aqui no canal Vamos ver se vocês vão gostar, tá bom? Eu vou colocar um vídeo agora aqui pra vocês verem Chegando no final dele a gente vai reagir Vai ver a merda Não, vocês vão ver a merda que esse cara fala Tá bom? Beleza? Tá, então espera um pouquinho E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti, sim Jesus é transexual, sim Jesus é bicha, sim Porra! I, I, I Jesus é travesti I, I, I Jesus é travesti Eu quero ouvir, porra! I, I, I Jesus é travesti I, I, I Jesus é travesti Viva Renata Carvalho Jesus Cristo Rainha dos cins Fundamentalistas não vão passar Pode vaiar à vontade Enfia vaia no cu Jesus é travesti Jesus é travesti Jesus é travesti Jesus é travesti Rainha dos céus Arte é pro futuro Esses fundamentalistas não vão passar Aí o cara pega Sobe num palco Pra poder falar essas neiras Essas merdas que vocês acabaram de ver aí Pra falar que Jesus é isso Que Jesus é aquilo Se eu Se eu sair na rua Encontrar Não sou Não sou preconceituoso Não sou preconceituoso Entendeu? Tenho vários amigos gay Os que eu conheço Me respeitam Agora vai eu Sair na rua Encontrar uma raça Um lixo Uma porcaria Dessa daí Que acabou de falar Essas neiras Esses lixos aí Nesse vídeo aí Nesse Falar que Isso aí é um teatro Que não sei o que Que não sei Vai eu Passar na rua Encontrar um lixo Uma merda Duma pessoa Essa aí Pessoa não Pessoa não Escória Vai eu Chamar de baitola Chamar de viado Chamar de bicha O mínimo O mínimo O mínimo Que acontece comigo Eles vão lá Me processa aí Aí vai eu Ficar respondendo Processo Porque eu Porque eu Simplesmente Chamei ele de baitola Se eles mesmo Eles mesmo Que são Isso aí Um xinga O outro de baitola Aí a pessoa Vai chamar ele de baitola Não Que me ofendeu Que não sei o que Que homofóbico Beleza Desculpa Aí Outra coisa Se eu Passar na rua Eu tô passando na rua Eles podem Passar por mim Podem mexer comigo E eu tenho que ficar De cara fechada Eu tenho que Ver e ficar quieto Porque se eu falar Alguma coisa Eu sou homofóbico Né E outra coisa Eu queria ver Queria ver Se ele Queria ver Se ele é tão carudo Porque ele mexeu Com o cristão Com o evangélico Né Porque São as pessoas pacíficas Cristão Assim ao todo Católico Congregação Cristã Congregação Congregação Ou seja Cristão Eu queria ver Se ele Se ele tivesse peito Pra falar Que Ogun É gay Se As pessoas Não importa Não importa Entendeu Isso é um canalha Isso é um Um safado Isso aí Não tem o que fazer Na vida Ficar falando Essas merdas Essas neiras Olha só A cara desse besta Aí batendo palma Que nem otário Balançando o cabelo Você acha que isso daí É Ele acha Tá achando que é lindo Que é lindo E ainda é mal educado Né É mal educado Pra caramba Fica xingando o porra Ainda Acha que é Jesus Cristo Tô bafando Rainha dos céus Que tipo de arte é essa? Me fala Que tipo de arte é essa Pra eu poder passar bem longe Isso daí Escolha Esses fundamentalistas Não vão passar Trouxe esse conteúdo novo aí Beleza É Pouca edição Coisinha pouca Coisinha básica Entendeu É Muitos de vocês Deve estar se perguntando Por que você não faz pegadinha Por que você não faz um negócio Faz outro Galera Não tem um computador Não tem uma câmera Entendeu É Preciso muito de vocês Pra eu poder conseguir Esse negócio Pra eu poder Trazer uns conteúdos Diferentes Entendeu É Só tô fazendo esse quadro mesmo Porque você não sabe O que aconteceu Na Essa semana Eu saí Poder fazer um vídeo Pô Fiz um vídeo Ó Brinquim de orelha Só que acabei Perdendo o vídeo Confiando No celular Deixava guardado Que não sei o que Perdi Totalmente Já tava já Bonitinho Editado Com fundo Com Música Cara Tava O vídeo Ficou top O vídeo Ficou top Só que aí Acabei perdendo O vídeo E eu tava Já pensando Em fazer Um quadro novo Aqui no canal Aí eu vi Ontem Eu tava Vendo Mexendo Na internet Vendo Vídeo No youtube Que eu gosto Muito de ver Aí vi Essa porcaria Que esse cara Falou aí Essa merda Falei Pô Acho que eu vou Começar a fazer Uns vidinhos Assim De React Reagir As merda Que as pessoas Fala Entendeu Aí de vez em quando Galera Sei lá Uma vez por semana Também Vou tá trazendo Esses vidinhos De react Pode ser Vídeo engraçado Pode ser Essas merda Que a pessoa Fala Entendeu Galera Comenta aí Bota aqui Embaixo Se vocês gostaram Se quer que continue Com esse novo quadro O que é que vocês Estão achando Galera Outra coisa Ajuda Nos like Compartilha Os vídeos Ajuda Eu chegar No seu inscrito Beleza Galera Galera Eu quero muito Quero muito Fazer pegadinha Vocês não tem ideia Só que não dá Como é que eu vou fazer Pegadinha com o telefone Com o celular Firmando com o celular Todo mundo vai ver Não tem jeito Entendeu Preciso comprar Um computador Pra eu poder Fazer uma edição Ficaria melhor Preciso comprar A câmera Só que Por enquanto Tá difícil Entendeu Tá difícil mesmo A única coisa Que vocês podem fazer A única coisa não O que vocês podem fazer Muito Muito Bastante Com mim É deixar os likes Compartilhar Entendeu Galera Interagindo com vocês Quero estar mais perto de vocês Entendeu Então galera Então Por enquanto É só isso aqui mesmo Beleza Galerinha Esquece não Tá Compartilha De novo De novo Bota aqui embaixo Nos comentários Se vocês Querem que continue Fazendo isso Outra coisa Não esqueça Pode fazer pergunta Também Pode fazer pergunta Aqui no próximo vídeo Eu quero Tá fazendo Tá respondendo Respondendo As perguntas Que vocês Vão fazer Então galera Vamos junto Forte abraço E Tome bom Tome bom Tome bom Tome bom Tome bom Transcrição e Legendas Pedro Negri